Queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz glórias a Deus. Entrando aqui para edificar a nossa fé através da palavra do Senhor e que essa palavra seja alimento para a tua fé neste exato momento. Eu sei que por vezes as situações não são fáceis, eu sei que por vezes há tristeza, cansaço e desânimo, mas Deus é Deus que marca o encontro contigo e te renova através da palavra. Se você crê nisso, já declara e eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra. Deus é Deus que marcou o encontro contigo aqui agora para te renovar. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração e já receba dos céus. Olha o que diz a palavra de Deus para mim, para a tua vida, para o meu e para o teu coração neste exato momento. No Salmo de número 146, verso de número 5, 6 e 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Verso 6, que faz justiça. Querido, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Eu sei que às vezes nós somos pressionados, sabe? Por tudo. A desacreditar do cuidado de Deus, da presença de Deus. Tem pessoas que aqui bem sabem que a pressão sobre a tua vida é tão grande que às vezes o inimigo quer te fazer até questionar a existência de Deus. Você está entendendo? Quando o dia mau surge, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. E Deus te trouxe até aqui. Sabe para quê? Para dizer assim, eu estou cuidando de você. Anima aí o teu coração. Renova aí as tuas forças. O inimigo quer te convencer que aí é o ponto final, não é? Ele quer te convencer que para você acabou aí, não é? Porém, Deus manda dizer para você, mais uma vez vereis o cuidado e o agir de Deus dentro da tua história. Mais uma vez você verá o teu Deus operando maravilhas, onde a tua mão nada mais pode operar. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Queridos, eu sei que tem dias que nós estaremos fragilizados. Na nossa fé, na nossa força, no nosso ânimo, na nossa motivação. Você está entendendo? Tem dias que vai ser mais difícil ainda levantar da cama. Tem dias que vai ser difícil até crer nas promessas. Tem gente aqui que sabe, porque a prova que você está passando, tem hora que você olha para tudo aquilo que foi prometido, sabe? Que Deus falou com você diretamente ao teu coração, através da palavra. Usando alguém, sabe, para te edificar. Aí o que acontece? Há momentos que você olha e diz assim, mas isso daqui é impossível para mim. Mas isso daqui está distante demais da minha realidade. até as promessas começam a cair em descrédito. Não é? Você começa a desacreditar e diz, não Deus, mas isso não é possível. Isso não, não. Pelo cenário que eu estou vivendo, pela situação que eu estou passando, por tudo aquilo que eu estou enfrentando. Isso não é possível para mim. E Deus manda dizer, realmente, para você não é possível. Mas, para o teu Deus, ei, para o teu Deus, isso daí é só questão de tempo. Levanta assim a tua mão que eu quero profetizar sobre você aqui agora. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Que esse milagre, que esta promessa, ei, que isso que Deus tem te falado é só questão de tempo. Pô, daqui a pouco, em nome do Senhor Jesus, você vai ver aquilo que a tua mão não tinha condição de alcançar. Deus trazendo, ei, para o alcance do teu braço. Em nome de Jesus, você crê, declara. Eu creio nessa palavra. Declara aí, eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu sei que, por vezes, nós somos, ei, levados a querer, a desistir. Sabe? Eu sei que, às vezes, o inimigo está nos pressionando, dizendo, você está perdendo tempo. Há quanto tempo você está esperando? Há quanto tempo você está aí? Há quanto tempo você está aguardando? Há quanto tempo você está aí na expectativa de dias melhores e dias melhores não chegam? Deus manda dizer para você nesta hora. Aquieta o teu coração, porque o tempo da tua espera está afindando. E você vai olhar e vai ver que valeu a pena confiar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena, ei, depositar a tua fé no altar. Porque Deus manda dizer para você que esse tempo de espera você tem esperado em fidelidade e em confiança. Não é? Às vezes fraco, claro. Falhos somos. Mas você, ei, mas você tem buscado esperar na presença do Senhor. E Deus manda dizer assim para você. Deus manda falar assim para o teu coração que ele vai honrar o teu posicionamento de fé aí neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, levanta a tua cabeça. Deus manda falar assim para o teu coração. Daqui a pouquinho, esse tempo difícil irá passar e um tempo novo irá chegar. Um tempo novo irá chegar onde você vai comemorar, onde você vai festejar uma grande realização, onde muitos acharam que você não iria conquistar. Deus manda dizer que, ei, olha só, esse milagre e essa promessa é só questão de tempo para se realizar. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu sei, queridos, que não é fácil. A espera traz cansaço. A gente cansa. Tem alguém que falou, eu estou cansado. Estou cansado de esperar. Eu estou cansado de acreditar que vai melhorar, que vai dar certo, que eu vou realizar, que eu vou fazer. Eu estou cansado disso. E Deus trouxe você até aqui para dizer, renova as tuas forças. Você não andou até aqui para agora você simplesmente, ei, olha só, você pegar, sabe, como diz o ditado, pendurar as tuas chuteiras. Papai está dizendo, não, você não andou até aqui para isso, não. Você está entendendo? Ei, olha aqui. Papai, trouxe alguém até aqui para falar ao coração e lhe dizer, você já tem esperado muito investido, muito trabalhado, muito orado, muito se esforçado, muito por isso. Não é tempo de desistir da promessa, do milagre, daquilo que Deus tem te falado. Lembra que aquele que prometeu também é fiel para cumprir. Você está entendendo? Declara aí, eu viverei as promessas de Deus. Declara, eu viverei as promessas de Deus. Eu viverei as promessas de Deus. E toma posse do outro lado. Porque o inimigo quer te fazer existir, quer. Ele quer te fazer retroceder do meio do caminho, quer. Ele quer te desanimar. Você está entendendo? Ele quer fazer você abrir mão daquilo que já é seu por direito. Onde Deus está lhe dizendo que vai chegar. Onde Deus está dizendo que vai realizar, que vai entregar. Então levanta a tua cabeça e não desanima. A espera traz um cansaço. Mas Deus fará com que toda espera, toda entrega, toda expectativa valha a pena. Você está entendendo? Você está entendendo? Deus marcou o encontro aqui com você. Então declara, Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Não fica só para você, não. Já clica em curtir, clica em compartilhar, envia para alguém. Alguém precisa ouvir esta palavra. Eu sei que a vontade que você tem é de desanimar por completo. Eu sei que a vontade que você tem, sabe? É até mudar. Você diz, não quer saber? Vou fazer outra coisa. Quer saber? Vou morar em outro lugar. Quer saber? Eu vou abandonar isso. Quer saber? Vou deixar isso para lá. E Deus manda dizer para você. Você perseverou muito até aqui. Não é tempo de levantar a bandeira branca. Não é tempo de se render à situação. É tempo de perseverar e confiar. Bem-aventurado aquele que confia no Senhor. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que, ei, bem-aventurado aquele que deposita a sua confiança em Deus. Você está entendendo? O Deus que fez os céus e a terra. O Deus criador. Único e verdadeiro Deus. Aquele que faz justiça ao oprimido e dá pão ao faminto. Você está entendendo? Deus trouxe você até aqui para você para uma foto dessa palavra. É. Ele é Deus que faz. Ele é Deus que traz. Justiça. Aquele que está sendo oprimido e pão para aquele que está faminto. Ou seja, ele é aquele que supri a necessidade do necessitado. Você está entendendo? É. Eu não sei do que você está precisando. Talvez você está dizendo, Natália, eu sou esse oprimido que precisa de justiça. Então, receba aí de Deus. Em nome de Jesus. Natália, eu sou o faminto que precisa de pão. Então, receba aí providência dos céus. Em nome de Jesus. Natália, eu sou o doente que precisa de cura. Pois, receba aí em nome do Senhor Jesus. Natália, eu sou o cativo que precisa de libertação. Então, receba em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a tua necessidade. Mas, eu sei que aquilo que você precisa está em Deus. Deus é Deus que supri. Independente da necessidade que você tenha. Ele é Deus que te socorre. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo aqui agora. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém. Deixa eu orar juntamente com você. Deixa eu apresentar a tua vida, o teu dia. A tua casa, o teu lar, os teus planos, projetos. Deixa eu colocar contigo a tua vida e a tua história no altar em oração aqui agora. Então, coloca aí o teu pedido em nome de Jesus. Quem já está aqui comigo, já deixa a curtida. Compartilha a mensagem com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de Benção vai ser você. Gente, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, nós temos o quê? Nós temos encontro no YouTube Natália Leandro. Na manhã da revelação, onde Deus te chama pelo nome. Revela o profundo e escondido. E se você gosta da unção profética, vem comigo. Se inscreve no YouTube Natália Leandro, que é gratuito e chega pra ficar. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus? Deus, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar, exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada porque até aqui o Senhor tenho sustentado. Deus, quantas vezes o nosso coração está cansado, entristecido. Quantas vezes o nosso corpo está cansado, drenado, exausto, meu Deus, por tudo aquilo que nós temos enfrentado em batalhas diárias, espirituais. Quantas vezes, meu Deus, nós tentamos levantar a bandeira branca e o Senhor não nos permitiu. Tentamos desistir e o Senhor não nos deixou. Porque o Senhor sempre nos ajudou até mesmo quando nem nós mais acreditávamos. Meu Deus, obrigada por renovar a nossa força e nos trazer palavras de ânimo, de vigor e de fé. Eu quero declarar sobre a tua vida renovo. Eu quero declarar ânimo novo. Eu quero declarar fé sobre você aqui e agora. Em nome do Senhor Jesus, se você crer, tomar posse, recebe e entende que Deus é Deus e fala contigo, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus, que Papai do Céu te abençoe poderosíssimamente, ó. Beijo grande no coração, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.